Estava lá na rede quando vi um cantar Era um canto gostoso que havia no ar Quando vi o passarinho fiquei a parar Eu disse para ele, não para de cantar Cantar sabia, quero ouvir seu cantar Cantar sabia, quero ouvir seu cantar Cantar sabia, cantar ali eu canto cá Cantar sabia, capoeira canta cá Cantar sabia, quero ouvir seu cantar